... Ó, Nércio, firma aí, ó. Ah, não, você tá fotografando. Vai decolar um brinquedo à pilha. Que bravo. Vai de lá e depois 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 Tira o pneu do teu saúdo Mata saudade Paulinho, você falou que ia dar um beer nele Aí que chegasse É na boca também ou não? Não, não Não, não, parada gay lá em São Paulo É, não sei não Não tem não Não lembra não Xavier, fica pequenininho Bom, tato Devoar dá um segundo Êêêêêêêêê Volta Segura Então segura subindo Olha o zumbi Olha o buraco 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 Tchau, tchau.